Olá a todos. A dúvida é, posso ajustar o tempo do loop? Sim, você pode fazer esse tipo de ajuste. Vamos ver como. Ao usar um loop no SPD-SX, você pode contar com um recurso muito bacana que é o tempo match. Vamos começar observando o tempo da página que a gente está. Ele está em 127,5 bpm. A gente vai em menu, enter, em quick menu. Até o final, a gente vai navegar até o final da janela. E a gente vai encontrar o tempo match. Eu carreguei nesse pad um sample de 4 tempos e 1 compasso. Então eu vou dizer para o SPD-SX que ele tem 4 tempos e 1 compasso. E ele automaticamente vai identificar o bpm do meu sample. Basta eu apertar enter, sair e minha página já mudou para esse bpm. Podemos ouvir o clique. Feito isso, existe mais um recurso legal. Você volta em pad e na primeira página você tem o tempo sync. Você ligando o tempo sync, esse sample agora, esse loop, passa a estar syncado com o tempo da página. Estou vindo aqui em tempo e alterando. Eu consigo fazer pequenos ajustes de andamento. Isso é muito bom para quando você recebe um loop novo, ou num ensaio, você quer tocar um pouco mais rápido. Então você pode fazer essa alteração. Ok? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.